Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Então, primeiramente, lave bem suas mãos. Separa aí sua garrafinha de água, o seu copo de água. Não se esqueça de se hidratar durante todo o nosso vídeo, nossos exercícios. Outra coisa, lembrando que fique dentro de casa. Vamos respeitar esse tempo de isolamento que nós estamos vivendo. Porque logo nós estaremos juntos, ok? E também não deixe de se inscrever aí no canal da Esmelte. Não deixe de deixar o seu like aí nesse vídeo, nos vídeos dos outros professores. Então, não se esqueça, aperta no joinha, se inscreve. E vamos ver também todos os outros vídeos que também são muito tops, ok? Vamos lá? Nós vamos começar com o alongamento, ok? Nós já estamos acostumados a fazer. Depois nós vamos a aquecer. E aí sim, entra a nossa dança. É só me seguir, ok? Segura lá em cima. Lembrando de não subir os seus ombros. Mantenha os seus ombros sempre alinhadinhos. Desce lá na lateral. Segura. Volta. Troca. Aí, volta. Solta os seus braços. Entrelaça lá na frente do seu peito. Segura. Pica. Aí, solta. Segura atrás das suas costas. Abre bem o seu peito. Segura. Segura. E aí, pode soltar. Relaxa os seus braços. Lá na frente do seu peito. Segura. 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 E aí, solta. Troca. E aí, pode soltar. Relaxa os seus braços. Gira os seus ombros para cima e para trás. Lembrando que cada exercício a gente vai fazer de 10 a 15 segundinhos, ok? E aí, solta. E aí, solta. E aí, solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Segura o seu pescoço de um lado e empurra com a outra mão. Segura. Aí, vai voltando. Troca. Empurra. Empurra. E aí, solta. E aí, solta. Segura lá para baixo. E aí, vai soltando. Olha de um lado para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Aí, relaxa. Solta o seu corpo de um lado para o outro. Vai relaxando. Respira. Respira. Solta. Solta. Mais uma vez. Puxa o celular. Segura e solta. Balança o seu corpo. De um lado para o outro. E aí, vai soltando. Apoia as suas mãos lá na sua cintura. Você vai girar o seu quadril. Fazendo como se fosse uma bolinha. Ok? Então, vai fazer esse movimento. Tá bom? Vai circulando para um lado. Para. Para o outro lado. Joga lá para frente. Para o lado. Para trás. Vai soltando. Balança o seu quadril. De um lado para o outro. Se você sentir alguma dor, você pode parar ou fazer mais devagar o seu movimento. Ok? Aí, vai parando, respirando. Se você puder, encosta em uma parede, lá em sua casa mesmo. Você vai deixar as suas pernas nem tão juntas e nem tão separadas. No meio termo, ok? Na reta do seu quadril, você vai apoiar a mão lá nas suas colchas. E vai descer devagar até onde você conseguir, ok? Se for aqui, tudo bem. Se for mais perto do chão, também tudo bem. Flexiona os seus joelhos com as suas mãos. Ajuda a empurrar. Vai subindo lentamente para não te dar tontura. Nós vamos afastar mais as nossas pernas agora. Você vai, da mesma forma, apoiar as suas mãos lá nas suas pernas. E nós vamos descer. Continua com o seu corpo ainda lá embaixo. Você vai segurar as suas pernas de um lado. Volta no meio. Vai trocar para o outro lado. Volta lá no meio. Flexiona os seus joelhos. Apoia as suas mãos. Empurra devagar. Sobe. Vai juntando as suas pernas. Continua com o seu corpo apoiado na parede. Para você ter mais equilíbrio. Segura a sua perna lá na frente. Nós vamos trabalhar flex e ponta. Lá nos nossos pés, ok? E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca. Segura a outra perna. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Solta. Apóia as suas mãos lá na parede. Você vai tomar uma distância boa da parede. Nem tão perto. Mas também nem tão separado, ok? Tenta colocar o seu antebraço aqui na parede. E aí você vai descer o seu corpo. Alongando a lateral, ok? Segura. 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 Daqui. Volta. Perna de fora. Puxa. Segura. Dez segundinhos. Aê. Desce. Devagar. Para o seu lado. Nós vamos emitir o mesmo exercício. Toma a distância da parede. Apóia o seu antebraço lá. Desce o seu corpo. Segura. Volta. Segura a sua perna lá atrás. E mais dez segundos. Três. Dois. Um. Solta devagar. Relaxa. Solta as suas pernas. Solta os seus braços. Para a gente finalizar o nosso alongamento. Une as suas pernas. Desce. Com as suas mãos apoiadas lá no seu posterior. Segura. E aqui nós vamos flexionar os nossos joelhos. Abraça. Estende. Abraça. Flexiona. Estende. Flexiona. Estende. Mais um. Flexiona. Estende. Solta os seus braços. Balança lá no chão. Solta bem o seu corpo. Flexiona os seus joelhos. Apoia as suas mãos. Sobe. Encaixa devagar. Respira. Bebe uma água. Pause o seu vídeo. E vamos para a parte do nosso aquecimento. Ok? E aí, gente? Vamos lá para o nosso aquecimento, então? Vai. Vai. Afasta as suas pernas. Vai flexionando os seus joelhos de um lado para o outro. Afasta os seus braços. Mantenha as suas pernas. Um. Dois. Um. Dois. Segura. Um. Dois. Um. Dois. Flexiona bem os seus joelhos. Abre e fecha os seus braços. Vai. Fechando e marchando. Se você conseguir, sobe bem os seus joelhos. Vai chutando lá na frente. Segura. Vai subir lateral dos seus joelhos, ok? Eles são abertos mesmo. Um. Vamos colocar braços. Empurra. Segura. Puxa lá atrás. Empurra, lateral Pra cima Um só braço Empurra Troca Segura Os dois Segura Meia ponta Alternando É como se a gente estivesse fazendo um trote Empurra a perna Braços Juntos Empurra, empurra Flexiona O joelho sobe Troca Puxa Respira Solta Vai retomando seu fôlego Respira Vai soltando seu corpo Puxa Solta Puxa Solta E marchando, ok? Respira Vai retomando seu ar Aí Empurra E aí, gente? Tudo certo no nosso aquecimento? Lembre, então, de se hidratar E vamos lá que a gente vai começar a dançar, ok? Vamos lá comigo, então Dois e dois, ok? Basiquinho Vocês já sabem É só me acompanhar Dois 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 Um E um Dois e dois Segura Segura Um E um Vai soltando O seu corpo Segura Para frente Baixe E troca Para trás Vai E vem Segura O mesmo movimento Segura Dois e dois Dois Fecha Um Fecha Dois e dois Vai Vai e vem Vai e vem Segura Segura Embaixo Dois 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 Lá 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 Na frente Só balança O seu corpo Dois e dois Dois Aê E aí E aí Gente Vamos para a próxima Então Respira Bela sua água E vamos lá Marchando Lá na frente Segura 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 Joga 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 Troca. Um. Dois. Troca. Três. Quatro. Três. 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 Aê! Respira. E aí, galera? Já deu pra suar bastante, né? Já tô bem cansada e bem suada também. Não deixem de se hidratar. Dá um pause aí no vídeo. Respira, bebe sua água e retoma o seu vídeo, ok? Vamos lá pra próxima, então. Respira devagar. É só me acompanhar, ok? Lembrando que não precisa ser no meu ritmo. No seu ritmo, tá tudo certo, ok? Bate, pontinha dos pés lá no show. Flexando seus joelhos juntos. Bate e volta. Bate e volta. Gola frente. Puxa, puxa. Sobe. Do lado. Um. Dois. De um lado pro outro. Troca. Pro lado. Respira. E um, dois. Bate. Bate. Lá na frente. Um. Dois. Segura. Bate lá na frente. Troca. Abre. Abre. Só continua Segura Balança Três, quatro Troca De costas Troca De novo Pro outro lado De costas Troca Marchando Bate lá na mente Pro lado Pro outro Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Marchando Segura lá em cima Solta o seu ar Mantenha as suas pernas no ritmo Respira Solta Recupera E se hidrate, ok? E aí galera, tudo certo? Agora eu estou bastante cansada Só que a gente não pode perder o nosso ritmo, ok? E nossa energia Então lembra de se hidratar Lembra de respirar E voltar Para a gente continuar, ok? Sempre no seu ritmo E sempre no seu descanso, ok? Vamos lá então Nós vamos Dançar bem devagar essa, ok? É só vocês irem me acompanhando E soltando bem o seu corpo Porque é a última dança, ok? Solta o seu corpo De um lado para o outro Dois e dois Um Dois Um Dois Um Dois Segura Balança o seu corpo Um Dois Solta o seu corpo E bate a sua pontinha Lá no chão Dois e dois Dois Na frente Um Dois Um Dois Puxa Dois e dois Segura Segura Puxa 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 Aê E aí galera, tudo certo? Nós já finalizamos então a nossa parte de dança, a parte com que nós nos divertimos bastante, soltamos bastante o nosso corpo. Então agora para finalizar nós vamos fazer uma volta calma, um relaxamento, que é para a gente ir recuperando nosso fôlego, recuperando a nossa energia, ok? E é para você então soltar bastante o seu corpo, respirar bastante e sempre no seu ritmo, ok? Vamos lá? Respira 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 Solta Respira Seu pescoço lentamente, gira Ao contrário Solta os seus ombros Alternando lá para trás Lá para frente Puxa o seu ar Solta Empurra Puxa Solta Puxa Solta Um braço de cada vez Puxa Como se vocês estivessem Puxando logo lá de cima Sobe o seu corpo Sobe as suas costas Alonga bem o seu pescoço E sente o seu corpo inteiro Trabalhando Vai soltando De um lado para o outro Flexiona Um Dois Um Dois Vai soltando o seu corpo Junto Devagar Vai sentindo O seu fôlego Vai voltando O seu corpo Vai relaxando Vai sentindo a música Unha as suas pernas Agora o seu calcanhar No chão Desce Segura Troca Une Flexiona Flexiona os seus joelhos Desce E fica Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sobe e encaixa Cabeça É a última É a última que chega Para você não sentir tontura Afasta as suas pernas Mais uma vez Segura Lá na frente Fecha as suas mãos Abre Abre bem o peito Fecha Fecha as suas mãos Abre Abre bem o peito Puxa Fecha Fecha Abre Puxa Fecha Abre Relaxa Seus dedos Solta o seu corpo Gira o seu punho Flexiona Estende Seus cotovelos Vai soltando Solta Seus braços Solta Suas pernas Se for da sua preferência Você pode Apoiar a mão na sua cintura Para te dar mais equilíbrio Meia ponta Alternando Vai sentindo Seu corpo inteiro solto Vai parando E Gira bem o seu pé Seu tornozelo Troca Vai parando Puxa o seu ar Solta Mais uma vez Puxa Segura Pessoal Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever De dar o seu like lá pra gente Confira aí no nosso canal Todos os vídeos estão disponíveis pra vocês Ok? Um super beijo Não se esqueçam Lava bem a mão Após acabar esse vídeo Ok? Um beijão Tô morrendo de saudade E até mais